A nação rubro-negra! Aquele forte abraço para todos vocês que me acompanham aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Demorei um pouquinho porque estava apurando algumas situações importantes e por isso é que eu estou chegando no plantão urgente para falar sobre a SAF do Flamengo, para falar sobre o jogador que pode deixar o clube reforçar concorrente nosso dentro das competições e muito mais a partir de agora para você que me acompanha. Aciona o sino da notificação no sininho, inscreva-se aqui embaixo. Estamos indo para 535 mil, vai ter prêmio para a galera e vai ter prêmio maneiro. Já tem a camisa aí do Imperador Rubro-Negos para quem for contemplar 535 mil, fazer uma parada bem maneira. Estou chegando nos 100 mil no Face também, a galera vindo com a gente e vamos embora nação rubro-negra porque isso aqui é Flamengo. O Gabigol não participou da movimentação de hoje, fez um trabalho leve, também é normal nesses primeiros dias o jogador que vinha de um problema muscular no quadril, chegar e dar uma descansada. Isso aí é normal, isso acontece, isso é um assunto do ofício, até porque tem muitos dias aí para trabalhar, tem muitos dias para conseguir dar aquele up, aquela revigorada maneira, aquela revigorada esperta. Então acredito eu que tudo isso pode ser superado muito em breve. Então vamos com tudo, vamos para dentro porque é isso que é importante. Flamengo forte, Flamengo robusto, Flamengo atento, com muita coisa maneira, com muita coisa legal. Então isso é mingão. Sobre os reforços aí, o Alan e o De La Cruz, a questão médica foi levantada e eu até deixei de explicar uma situação importante aqui para vocês. Deixa eu falar, quando a gente traz a informação de que o clube está interessado na contratação do fulano ciclano, como é que é que funciona? O clube normalmente sempre conversa com o representante do jogador primeiro, vê se o jogador quer vir. Se o jogador quer vir, eles trabalham um acerto. Com esse acerto salarial trabalhado, evolui a negociação para o clube. Depois que se acerta com o clube, que o jogador está, se tiver outro clube que tem percentual, depois que acerta tudo, é que se faz os exames médicos. Porque foi igual o Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, foi igual o Bruno me explicou. O Bruno falou para mim o seguinte, cara, nós, por janela, por temporada, nós observamos mais de 200 jogadores. Por posição, são normalmente três nomes sempre. Você imagina se a gente for fazer exame médico com o jogador que a gente está observando, está negociando, mas não tem certeza se vai fechar. Seria uma loucura. E assim, eu analisando friamente, chego à conclusão de que o Bruno tem razão disso. Não adianta você fazer exame médico. Existe todo um histórico? Existe. Existe toda uma suspeita, no caso do Delacruz, até de inflamação no joelho? Existe. Só que isso, oficialmente, a gente só vai ficar sabendo depois que o River Plate chegar e falar, ó, pode contratar, eu estou de acordo, eu aceito aqui o que você tem para me oferecer. Aí vai fazer o exame. Aí a responsabilidade é toda do departamento médico do Flamengo, do Bruno Spindel, que assina como diretor executivo, do Rodolfo, ia falar do Marcos Braz, Marcos Braz não assina, e do Rodolfo Landim, que assina como presidente do clube, a saída do dinheiro. Então, esse é o panorama sobre esses atletas. Antes de qualquer coisa, o meu papel aqui é alertar, é falar sobre a situação que está acontecendo, é falar sobre o que pode acontecer de ruim. E o papel do Flamengo é acabar com a negociação, ficar tudo certo, tudo resolvido, e aí sim, depois de tudo resolvido, fazer os exames médicos. Só que, como ainda não está tudo resolvido, nós teremos que aguardar um pouco mais para falarmos de forma mais concreta sobre as condições do De La Cruz. Então, vamos com tudo, e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Eu estou falando do Everton Ribeiro, que além do Corinthians, desperta o interesse de mais um clube internacional de Porto Alegre. Então, vamos aguardar aí a participação do Everton Ribeiro, como é que vai ficar. O Inter já sabe que o contrato dele acaba no final do ano. É evidente que o Everton Ribeiro pode não ser aquele Everton de anos atrás, mas é um jogador que tem futebol para atuar como titular em qualquer time do Brasil. Não é só no Flamengo, muito pelo contrário. Ele tem condições, tranquilamente, de ser titular. Aí é uma questão de avaliação interna do Flamengo, é uma questão de saber o que o Flamengo vai fazer, o que o Flamengo pretende fazer, e nós temos que aguardar todo esse desenrolo. Agora eu vou falar o assunto que vocês querem saber sobre a SAF do Flamengo, vou trazer novidades para vocês a partir de agora. Mas antes, quem não participou do Clube do Choque ainda, cara, participa agora, porque tem mais. Quem comprar mais números, ganha o manto. Eu tenho o registro de tudo. Olha esse papo reto do Choque aí. Nação rubro-negra, é chegado o momento esperado do Clube do Choque. ações e premiações especiais para vocês. Estão acompanhando que por 69 centavos você adquire o seu número. Muita gente, Choque, quanto mais números eu comprar, maior a chance de eu ganhar. Claro, aproveita agora, começo de mês, e faz o seguinte, vai aqui no comentário fixado agora, clica lá e adquira já os seus números premiados. Vem comigo, Nação rubro-negra. Olha, o primeiro prêmio é um iPhone 14, zero quilômetro, saindo da caixa, com uma ida ao Maracanã no Maraca Mais. Segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, manto sagrado oficial, vale compras de 2 mil, 1.500, 1.000 reais, 500 reais. Só de premiação, já são mais de 5 mil reais. você não pode ficar fora dessa, de jeito nenhum. Aproveita que o momento está bom, aproveita que as coisas estão bacanas, vai lá, agora, aqui, comentário fixado, é só você clicar e aproveitar para participar. Viram só? Porra, não dá para dar mole, né? Só clicar aqui no comentário fixado, tanto no Facebook como aqui no YouTube. Rapaziada, muita gente me cobrando. Ô, Chaco, tu não vai fazer um vídeo sobre a safra? O que aconteceu com o Landim? O presidente do Flamengo está vivo? O presidente do Flamengo está vivíssimo. Está vivíssimo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, Rodolfo Landim ontem, teve um dia agitado de reuniões com o Bayern de Munique. O presidente chega ao Brasil no próximo domingo e ele conversou bastante, tirou todas as dúvidas, analisou todo o modelo do Bayern, que inclusive é um modelo que o Landim espera implementar no Flamengo. O modelo de 25% da venda lá no Bayern, se não me engano, é 8.3333 para Audi, para Adidas e para o Allianz. E o modelo do Flamengo seria parecido com Adidas já participando, com um grupo de empresários também, que eu acredito que esse grupo será representado por um fundo. e uma terceira via, que pode ser o BRB, mas ainda não tenho essa confirmação para dizer para vocês. Porque, o que acontece? Isso é uma decisão muito séria na vida do clube e mais do que isso, né, gente? Isso aí é uma decisão que todos os poderes do clube participam, analisam, conversam, discutem, debatem. todos os poderes, todos. Tem que ir para a apreciação de tudo, deliberativo, fiscal, financeiro, tudo. É uma situação... Porque isso aí, isso aí muda a vida de um clube. Vocês imaginem um clube bem estruturado como o Flamengo fazendo SAF. vocês imaginem. O Flamengo vai ter 75%. O Flamengo vai ser o majoritário nas decisões do futebol. Isso aí é... Isso aí é absolutamente indiscutível. Não tem... Não tem conversa. Não tem... Ninguém vai abrir mão de uma situação dessa. Então, nós vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. As conversas foram boas. Eu diria para vocês que nesse momento o Rodolfo Landim estuda. O Rodolfo Landim analisa. O Rodolfo Landim debate. Bap é um cara muito esclarecido para esse tipo de situação. O próprio Valim Vasconcelos, apesar de não estar tão próximo da diretoria. O... Rodrigo Tostes, também. São caras... Todos caras de mercado que conviveram muito tempo. Então, assim, as novidades sobre a SAF do Flamengo é que as reuniões programadas pelo Landim elas aconteceram, elas evoluíram de maneira satisfatória e agora o presidente volta da Europa realmente com... com várias situações mais bem estabelecidas na cabeça dele. vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e vamos ver o que de fato vai acontecer, como é que essa situação toda vai ficar. Então, é isso. Valeu, Nação Rubro Negra. Aquele forte abraço para vocês que me acompanham. Desculpe pela hora, mas estamos juntos. a gente. Ação Rubro Negra.